Uns 30 anos, meus anelos. Tudo começou na Inglaterra, onde eu estudava. Aí eu estudei tipografia e comecei a juntar material. Agora, escrever o livro foram dois anos, mais seis meses diagramando, e mais uns três meses cortando o texto. Você mesmo que diagramou, né? Tudo, se estuda. Com a ajuda de Guilherme e meus outros companheiros lá ali. Olha só. Esse livro é o primeiro livro em português que tem todas as escritas que o homem fez desde antes da nossa escrita romana até os dias de hoje que você tem os melhores designers. Agora, essa foto sua aqui na contracapa é um fato quase misteriosa. Porque a gente vai ficando... A primeira foto no começo do livro eu tinha 25 anos.